Faz muito sentido para a educação de filhos, olha o que eu vou falar para vocês. Quando você quer corrigir um filho, você faz o que? Menino, para! Menino está fazendo uma bagunça. Você quer corrigir o que? A conduta dele. Menino, para com isso. Senta aqui. Fica quieto. Porque, primeiro que se você falar desse jeito, já está errado. Quem aqui é ríspido com o filho? Levanta a mão. Levanta alto. Isso cessa hoje. Se o Senhor nos der permissão, a gente vai estudar um pouquinho sobre a graça. Isso cessa hoje. A gente quer mudar a conduta. Mas olha o que a Bíblia diz. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. O que Deus quer mudar? A cabeça do teu menino. Deus não está interessado na conduta. Deus está interessado no conhecimento. Porque é o entendimento que vai levar a ele, a conduta dele. E aí, o mesmo livro de provérbios, eu citei provérbios 12 e 1, aí provérbios 16 e 21, vai dizer assim. Quem é grácio no falar, aumenta o saber. Qual é o único jeito da informação registrar na cabeça do teu filho? Querido, presta atenção. Agora não é hora de fazer barulho. Tudo bem? Vem cá. Você vai sentar aqui e vai ficar no colinho da mamãe. Entrou. Mas desconhecemos. Entrou. A gente quer conduta. Mas não é assim que a alma funciona.